Vamos falar sobre algo que provavelmente vão encontrar quando trabalharem em qualquer coisa no espaço. Por exemplo, se programarem qualquer coisa no computador, provavelmente vão-se cruzar com esta ideia, que é a ideia de um plano em R3, no espaço. Então vamos falar sobre a equação do plano em R3. Equação do plano em R3. Vamos aqui, talvez, começar por representar aqui um referencial. Vamos considerar aqui o eixo dos Zs, vamos considerar aqui o eixo dos Xs e vamos considerar aqui o eixo dos Ys. E sabem o que é que é um plano? Um plano é basicamente aquilo que vocês têm à vossa frente, no vosso computador. É algo que pode ser, talvez, não sei, representado assim, aqui. Temos aqui um plano, aqui dentro, representado em cima de um referencial em R3. E podemos considerar aquela que é, talvez, a mais natural equação para um plano em R3, que é chamada equação cartesiana. Vamos considerar uma equação da forma AX mais BY mais CZ igual a D, onde A, B, C e D são constantes. Esta é chamada equação cartesiana de um plano. Isto quer dizer o quê? Esta equação quer dizer que se o ponto está no plano, vamos supor que nós temos aqui, não sei, um ponto de coordenadas X, Y e Z, então estas coordenadas verificam esta equação. E, vice-versa, se as coordenadas X, Y e Z verificam esta equação, então o ponto está no plano. Reparem que este plano aqui vai até infinito. Nós desenhamos aqui assim com este bordo, porque é a única forma de nós o representarmos, nós o conseguimos de certa forma ver. Mas isto prolonga-se até infinito em qualquer uma das direções. Muito bem, esta, então, é a equação mais habitual. É chamada equação cartesiana. Mas há outras formas de determinar um plano, de determinar que plano é que nós nos estamos a referir. E é isso que nós vamos querer ver aqui neste vídeo. Então, nós vamos considerar um ponto. Vamos supor que nós tínhamos um ponto e sabíamos que este ponto estava no plano. Vamos supor que ele tem coordenadas X, 0, Y, 0, Z, 0. Além disso, vamos supor que também conhecemos um vetor que é perpendicular, perpendicular, vamos chamar aqui N a este vetor, e vamos supor que nós conhecemos um vetor que é perpendicular ao plano. Ou seja, eu vou escrever aqui N é perpendicular ao plano. Às vezes também se diz que N é um vetor normal a este plano. E quando é que um vetor é considerado perpendicular ao plano? Quando a reta determinada por este vetor é perpendicular ao plano. E isso quer dizer que, se eu considerar outro vetor qualquer, um vetor que esteja no plano, vamos chamar este vetor aqui, vamos supor que este vetor está completamente dentro deste plano. Vamos chamar este vetor A. Então, isso quer dizer que este vetor N aqui vai ser perpendicular a este vetor. Isso quer dizer que N interno A, N produto escalar com A, sabemos que isto é igual a zero. Porquê? Porque este vetor, supostamente, é perpendicular ao plano e este vetor é um vetor que está dentro do plano. O que nós vamos, então, tentar fazer agora é ver se conseguimos, a partir deste ponto, a partir do x₀, y₀, z₀, e do vetor N, que é perpendicular ao plano, vamos ver se conseguimos chegar a esta equação. Ou seja, a ideia agora é partir aqui desta informação que temos, vamos supor que conhecemos este N e vamos também supor que conhecemos o x₀, y₀, z₀, vamos supor que conhecemos este ponto e vamos tentar, a partir disto, vamos tentar chegar à equação Ax mais By mais Cz igual a D. Vamos ver se, conhecendo este ponto e conhecendo este vetor, nós conseguimos determinar a equação do plano. Então, a primeira coisa que vamos fazer é considerar um vetor, um vetor chamado x₀, x₀. Este aqui é um vetor e este vetor vai ter coordenadas x₀, y₀, z₀. x₀, y₀, z₀. Reparem, eu posso desenhar este vetor aqui com base aqui na origem e este vetor vai apontar para aqui, para este ponto. Reparem que este vetor não está dentro do plano. O que se passa é que as coordenadas dele correspondem a um ponto que está no plano. O vetor, depois, não está no plano. Então, agora, vamos considerar ainda outro vetor. Vamos-lhe chamar x. E este vetor vai ter coordenadas x, y, z. Reparem o que é que nós fizemos. Fizemos algo parecido com este x₀. Nós pegámos neste ponto, no ponto x, y, z, que, de certa forma, representa um ponto genérico aqui neste plano. E consideramos o vetor que tem coordenadas x, y, z. Reparem que este vetor não está no plano. Ele está determinado por um ponto no plano. As coordenadas dele correspondem a um ponto no plano. Mas o próprio vetor, ele não está no plano. Ele não está contido dentro do plano. Reparem que nós até podemos tentar desenhar isto de outra forma. Imaginem que nós desenhávamos este plano que aqui está e o punhamos aqui na horizontal. Ou seja, imaginem que o que nós estávamos a ver era, basicamente, como se o plano fosse uma mesa na horizontal e nós estávamos aqui a olhar a altitude dessa mesa. E, então, agora nós temos dois vetores. Temos este vetor aqui, que é o vetor x₀. Ele vai da origem e aponta para um ponto no plano. Este é o nosso vetor x₀. E depois temos um outro vetor, que é este vetor x. Este vetor também tem aqui a base na origem e depois aponta também para o plano. Ok? Aponta para um ponto no plano. Este é o vetor x. Reparem que, embora estes dois vetores não estejam dentro do plano, nós podemos, a partir destes dois vetores, criar um vetor que está no plano. Reparem, vamos considerar o vetor x menos x₀. Este vetor pode ser desenhado aqui com base no ponto terminal de x₀ e apontar aqui para este ponto. Eu posso representar aqui o vetor x menos x₀. Ou, então, também posso representá-lo aqui neste diagrama. Embora ele já esteja um pouco confuso, vamos tentar. Portanto, ele vai apontar, vai vir aqui, tem base aqui no fim daquele vetor, x₀, e vai apontar aqui para este ponto. Este é o vetor x menos x₀. Este vetor está claramente no plano. Então, se este vetor está claramente no plano, ele tem de ser perpendicular ao vetor que nós estamos a assumir, que é perpendicular ao plano. Então, este vetor aqui vai ter de ser perpendicular a n. Então, vamos supor que o nosso vetor n tem coordenadas n₁, n₂ e n₃. Então, agora nós sabemos que o n é perpendicular a este vetor. Então, nós sabemos que n, produto escalar com o vetor x menos x₀, este produto escalar aqui tem de ser igual a zero. E reparem no seguinte. Quanto é que isto dá? Reparem, nós podemos dizer que isto aqui é equivalente, e agora vamos escrever aqui as coordenadas do n. Vai ficar n₁, n₂, n₃. n₃, isto aqui, produto interno, com... E quanto é que vai ser? Quais é que vão ser as coordenadas de x menos x₀? Reparem, nós vamos pegar aqui nas coordenadas de x e vamos subtrair as coordenadas correspondentes de x₀. Então, fica x menos x₀, y menos y₀ e, finalmente, z menos z₀. Estas vão ser as coordenadas de x menos x₀. E isto tem de ser igual a zero. E agora, o que nós vamos fazer aqui é aquilo que nós fazemos quando fazemos um produto escalar. Ou seja, multiplicamos este por este e depois somamos com este multiplicado por este e por aí adiante. Então, vamos ficar com o quê? Vamos ficar com... Reparem, n₁ vezes x menos x₀, n₁ vezes x menos x₀, mais n₂ vezes y menos y₀, mais n₃ vezes z menos z₀. Isto vai ser igual a zero. E acreditem ou não, e tenham reconhecido ou não, o que nós temos aqui é, essencialmente, esta equação. Ou seja, esta equação aqui tem este formato. Tem o formato de uma equação cartesiana de um plano. Ou seja, eu posso dizer que esta equação aqui tem o formato ax mais by mais cz igual a d. Isto pode ser visto com alguma álgebra. Já vamos ver isso. Ou seja, nós, a partir de um ponto no plano, que supomos conhecido, e de um vetor, nós acabámos por chegar à equação cartesiana. E se não acreditam, vamos ver um exemplo concreto. E também vai ajudar para concretizar um pouco estas ideias. Então, vamos supor que temos... Vamos considerar, então, aqui um exemplo. Um exemplo. Vamos supor que temos um vetor, n, que é normal ao plano. Vamos supor que o conhecemos e que este vetor tem coordenadas 1, 3, menos 2. Agora, vamos considerar um ponto no plano. Vamos considerar um ponto no plano de coordenadas, não sei, 1, 2, 3. E agora, vamos também, como fizemos há bocado, considerar o vetor que fica determinado por estas coordenadas. O vetor cujas coordenadas são exatamente as coordenadas deste ponto. O ponto 1, 2, 3. E, além disso, vamos também fazer, como fizemos há pouco, que é considerar um vetor com coordenadas x, y, z. Em que x, y, z são as coordenadas genéricas de um ponto no plano. E agora, podemos considerar a diferença, fazer x, menos x, 0. x, menos x, 0. Vai ser um vetor. E que vai ser um vetor de coordenadas o quê? Vai ser, a primeira coordenada vai ser x, menos 1. x, menos 1. A segunda coordenada vai ser y, menos 2. y, menos 2. E a terceira coordenada, z, menos 3. Então, este vetor aqui, este vetor é um vetor que está no plano. Está no plano. Mas nós sabemos que n era um vetor que era perpendicular ao plano. Então, o produto escalar de n por x, menos x, 0, tem de ser igual a 0. n, produto escalar, com x, menos x, 0, com a diferença destes dois vetores, vai ter de ser igual a 0. Isto quer dizer que, reparem, n é o vetor 1, 3, menos 2, e depois, x, menos x, 0, é o vetor x, menos 1, y, menos 2, e z, menos 3. Então, este produto aqui, ele tem de ser igual a 0. Isto quer dizer que, 1 vezes isto, ou seja, x, menos 1, mais 3, vezes y, menos 2, mais 3, vezes y, menos 2. Vamos pôr aqui um parênteses, só para nos recordarmos que este x, menos 1, vinha aqui ter multiplicado por 1. E, depois, finalmente, menos 2, vezes z, menos 3. Este aqui é o produto escalar destes dois vetores. E isto dá quanto? Reparem, x, menos 1, vai ficar x, menos 1. Vamos agora esquecer o parênteses. Aqui vamos aplicar a propriedade distributiva. Fica 3y, menos 3, vezes 2, que é 6, menos 2, vezes z, menos 2, vezes menos 3, dá mais 6, igual a 0. Reparem, o mais 6, corta com este. Este menos 1, nós podemos passá-lo para o outro lado da equação e vamos ficar com, reparem, x, mais 3y, menos 2z, igual a 1. E aqui está. Obtivemos a equação cartesiana do nosso plano. A partir de um vetor normal, a partir de um ponto que está no plano, nós obtivemos a equação cartesiana desse plano. E para chegarem aqui, na verdade, nem tinham de fazer todas estas contas. Podiam pegar, simplesmente, aqui nesta expressão, substituir x, 0, y, 0, z, 0 por estes valores, 1, 2, 3, substituir o n, 1, n, 2, n, 3 por estes valores e já tinham, essencialmente, esta equação. Reparem que isto foi uma boa aplicação de todas estas ideias que têm a ver com produto escalar, vetores e tudo isso. É uma boa aplicação de tudo isto para chegarmos à equação de um plano. Isto é seguramente algo que vocês vão utilizar no futuro e, principalmente, se vierem a ser, não sei, por exemplo, programadores informáticos, por exemplo, se trabalharem em programação de videojogos, seguramente vão passar por este tipo de equações. Espero que este exemplo aqui concreto vos tenha ajudado a perceber um pouco toda esta formulação teórica desta problemática aqui de determinar um plano a partir de um vetor normal e de um ponto concreto. Espero que tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.